Vamos para Paranaíba porque lá entre 10 das 15 maiores números de habitantes do estado que não receberam emendas impositivas dos deputados federais e senadores que será atendida pela bancada federal parceira com o governo do estado. Quem tem as informações é a Thalita Matsushika. Paranaíba receberá 10 milhões de reais da bancada federal de Mato Grosso do Sul. A notícia foi repassada ao executivo ainda nesta semana após reunião virtual com prefeitos, senadores e também deputados federais. De acordo com o executivo, o dinheiro vai ser utilizado em três obras. Uma delas parada há mais de 30 anos que é a canalização de três córregos. No caso são os córregos Fazendinha, córrego Estiva e Cabeceira do Aterro. De acordo com o prefeito municipal, o montante de dinheiro atende a 70% da demanda que a obra precisa. O restante, o executivo busca junto a deputados e também parte do dinheiro terá contrapartida da prefeitura de Paranaíba. Além do governador Reinaldo Zambuja, o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel participou da reunião. O dinheiro será repassado via governo do estado. As obras serão contratadas pelo governo e assim o município consegue a execução.